Quatro e... O olho se abriu No topo da pirâmide avistou O céu azul anil O olho foi aberto E no topo de uma pirâmide Encontrado milhares de anos atrás O seu ser azulado Com folhas grandes Que dizia sobre a família humana Sobre a paz Sobre o todo Sobre o ser Sobre o ser azul anil O olho se abriu No topo da pirâmide avistou O céu azul anil O olho se abriu No topo da pirâmide avistou O céu azul anil O céu azul anil O céu azul anil O céu azul anil O céu azul anil